Salve, salve, jogadores e jogadoras! Tudo tranquilo? Pois meu sou Henrique Amaral e estamos aqui hoje para mais um episódio do nosso Brawl E hoje nós veremos finalmente o Dolinho, isso mesmo! A gente vai ver o Brawl do Omenath aqui hoje Então a gente vai ver como o deck funciona e logo depois veremos algumas partidinhas com o deck É um Brawl tribal, então se você curte a ideia, essa é uma das poucas possibilidades que nós temos de um deck tribal aqui no Brawl atualmente no Magic Arena Então pessoal, se você acha ideia legal essa série aqui do Brawl, eu peço muito que você avalie o vídeo com um like e se inscreva no canal Porque isso é muito importante para saber se vocês estão curtindo o vídeo e se eu posso continuar trazendo aqui para vocês Lembrando que aproveita para mandar esse vídeo no seu grupão do Whatsapp para trazer mais gente aqui para o time, para se inscrever no canal E quem sabe a gente dominar o mundo, tá bom? Então é isso, vamos lá para o vídeo! Cleiton, puxa aí aquela vinheta! Bom pessoal, esse aqui é o nosso Brawl do Omenath, certo? Do Olinho e seu amiguinho Ele tem remoções clássicas como Choque, Hélice e por aí vai Temos vários elementares aqui, afinal o deck é tribal e é um deck Temur, né? Para quem não conhece o Omenath, ele é muito forte porque ele consegue gerar draw um late game cansado E ele também entra dando dano ou em criatura ou no oponente O que gera um valor muito, muito bom, né? Muito bom mesmo Então a ideia é tirar o valor aí da nossa tribo dos elementares A gente tem vários elementares aqui, como Vapório, Tempestânio que entra batendo A gente tem emoções como Emboscada também, Queimatrilha que vai pumpar os elementais, né? Evidente para dar draw, os elementares aqui dão vida Aí a gente tem Planets Walkers como Oco, Herdeiro Real para gerar vantagem O Formar que gera uma interação bem legal aqui, a gente pode certificar um elemental e buscar outro maior A gente tem a quase Duplicata aqui, que na verdade é Duplicata só Que vai copiar Planets Walker, vai copiar outros elementais A gente tem o pack de Xandras, né? Tem Xandra, tem aqui Xandrinha e tem Xandrona Que é o Limpa Board lindo O Grande Círculo gera muita vantagem de draw, que nem o projeto do Guardião aqui E temos aí, enfim, o pack de Cavaleiro também, tem os três Cavaleiros, né? O Despertar de Vito Gaze, tem a Nissa também, né? E esse é o deck, galera A gente tem Recifinho, que eu acho que é o elemental mais importante, né? Então a gente tem um pack de elementares muito forte, que gera muito valor Um pack de Planets Walkers muito bons também, né? E os terrenos aqui, a gente tem o máximo possível de terrenos para corrigir aqui a base de mano E agora a gente vai lá ver algumas partidinhas Algumas dessas que eu gravei lá durante live no canal roxo, certo? Então se você ainda não conhece, passa lá depois o nome do canal roxo que a gente faz live É o mesmo aqui do YouTube, tá? Então é isso, vamos lá ver os gameplays? Tá muito da hora, viu? Muito da hora Isso aqui é muito apressor no Brawl, galera Ok, o cara abriu de singe, mano Tá com herdeiro real, hein? Cara, eu assim... Jund e Temur são meus dois favoritos também, Escalator Por muito tempo o Jund foi meu favorito Hoje eu dou uma... Uma... Uma balançada aqui no coração quando eu vejo o Temur Então... Não sei Vou pegar o verde aqui, já garanti Eu queria ter um Drop 2, hein? Pô Sabe o negócio que a Arena podia fazer também? Colocar os terrenos Fuarte como prioridade na hora de montar o deck Pô, farmei com Maestria aquele evento pra pegar os terreninhos Ah, tá Beleza Porque assim, mano, não dá É, então Ah, deixou... Obrigado por avisar aí Deixou opar o deck aqui, galera Vamos ver se o Dolinho vai dar um bom Já vai entrar esse negócio aqui agora Não, eu prefiro fazer Crenco Olha, veio uma forma de eu matar o Crenco Mas eu não tenho mana Cara, eu sou incrível com terreno, né, mano? Não é possível Isso, vai, entra aí Pronto Problem solved O Drickly cresce, né? Eu já não vou mais matar ele no choque Ó Deixa eu mandar o deck aí Acho que foi Pergunta Está tendo muito control no Brawl? Não, Dark Não Tá razoável Quando começo de meta A galera testa os agressivos primeiro, né? Depois que os controls chegam E acaba com a festa Que inferno que esse cara fez, vai Vai Agora vem pedra de mana Brincadeira Será que isso aqui dá 3 de dano, né? Tchau Eu tenho que resolver aquele herdeiro ainda Eu não esqueci ele não Ele é um problema Opa, chegou o meu Passar Acho que tinha que ter a opção De favoritar um tipo de land Pois é, Dick Eles tinham que criar alguma coisa assim, né? Pra você O shield também, né? Aí quando você vai Já está setado Poxa Poxa Que poxa Que poxa Vândalo Cara, eu só tenho que fazer a Chandra agora Ainda estou dependendo de mais terrenos Eu vou começar a fazer os elementais tudo, mano Vamos segurar ela aqui Ele não matando o meu Recife Acho que dá certo, pessoal Aí, ó Eu tenho que tomar cuidado com o Ult ali também Vamos lá Vamos ver se ele me dá um terreno de novo Nossa, que delícia, cara Aí eu vi vantagem mesmo Eu montei o Torben aqui Mais ou menos, né? Porque Eu peguei uma lista Só que eu acho que era de Commander Aí veio com 90 cartas Eu tenho que arrumar o Torben aqui também Eu tenho ele A pool bacana pra ele também O deck parece bem forte, né? Cara, ainda bem que eu consegui rampar os terrenos Senão eu estava ferrado O duro é que o Vandalo não vai morrer Eu vou torcer muito pra ele bater com o Vandalo Isso, amigão Boa Ah, na real Vai sim Porque ele não deu draw Nossa, que vacilo Nossa, que vacilo, cara Que maluco fez Só se ele der dois draws agora, né? Mas pelo jeito ele não tem nem como responder Foi? Jundi é meu preferido Pois tem os arquitetos que eu mais gosto de jogar Animator Land Matter Sacrifice E claro, meu favorito Land Struction Eu gosto bastante de Jundi também Nossa, eu gosto pra caramba de Jundi Apesar que Naya também está no meu coração Acho que é o melhor roleplay, né? Do Alinho? Vambora, gente Rampamana ainda, né? Quer dizer Dá pra tentar Rampamana, né? É muito da hora Essa mão do Alinho, né? É, não rampamana O Manaf bate, é? Então Não tem erro não, pô Opa Tá Gostei Acho que dá pra gente tirar valor aqui Vambora Eu preciso de tempo, cara Na outra partida o maluco já vem me atropelando Pra não conseguir nem chance De respiro Vamos ver se isso aqui funciona um pouquinho melhor Minha ideia é fazer esse druid o mais rápido possível Dá pra jogar o projeto Vambora Draw mais de 8 mil Não! Não acredito nisso, cara Sério, cara Acredito nisso Oh Imoral, cara Imoral Vamos passar O cara anulou minha advantage, cara Eu queria fazer meu rolê dar certo Pronto Fez essa hilly também, cara Que droga, cara Volta É, vou voltar de oco Depois eu tenho o Grungully também Tem bastante coisa pra fazer Pena que o terreno ainda vai virado Psycho Killer Senão a gente já podia jogar o Grungully Oh, vou roubar isso aqui dele Ele é mental, né? Próximo turno Vamos ver se rola Ele vai bater no Posso roubar a Kikar também Temos uma situação aqui Situação brava O cara veio curvadinho Absurdo, absurdo E eu, ó Hoje eu tô num dia ruim, viu? Eu perdi as três primeiras que eu joguei E tô indo pra uma possível quarta derrota Que o cara tá muito absurdo Próximo turno eu não consigo jogar isso, cara Ah, que inferno Tá É tudo que eu queria Galera, tudo que eu queria, cara O evento selado volta ou fica nas primeiras semanas que lança a coleção? Mal, mal Às vezes eles lançam de volta Mas geralmente é na primeira edição mesmo que fica Como se fosse o pré-release, né? Ó, Simon, gostei muito do deck do vídeo de ontem O deck foi muito bom Ontem foi o do... Nicol Bolas, né? O Nicol Bolas jogou demais, cara Na moral E aí, Chahal? Seja muito bem-vindo à live, meu querido Você tá bom? Não é você que tá azarado A arena treinando sua paciência Certeza, pô Certeza Aqui eu vou fazer pra 3, 4, 5, né? Dá pra matar Sahili Mas aí... Eu posso tirar o assistente também, né? Sahili é mais de boa Os cachorros ficam bem quietinhos aqui na minha Vou pegar esse meu choque de backup aqui O pessoal tá evoluindo Tão pedindo o bando oco no Pioneer Como é fácil pra pedir um deck pra você jogar de graça? Eu tenho um sistema de mana aqui na live Eu tô mandando aí no chat até um vídeo que eu gravei ensinando como é que funciona Você fica... Quanto mais você assiste a live, mais mana você ganha Quanto mais você comenta no chat e tal E aí... Você pode trocar o mana por pedido de deck Agora vai Agora eu senti firmeza aqui, ó Senti firmeza 3, 4, 5, 6, 7... Ele vai chumpar nesses bigotinhos dela, né? Cara, eu queria tanta mana azul pra fazer isso aqui, velho Na moral É, o draft dá uns quase 25 reais É, o draft dá uns quase... dá quase 25 reais Temos de mana azul, cara, pra fazer o Cavaleiro Mas sempre também vocês mandem o deck antes pra eu dar uma olhada pra ver se eu tenho todas as cartas, hein, galera Antes de vocês resgatarem o deck Ainda mais agora em Brawl, que precisa de Mítica de Comandante Os Comandantes de Brawl, tudo de Eldraine eu não tenho A Fada, o Corvold, essas paradas aí Não vem Booster, né? Ele tá vindo em mim, cara Ele podia matar o Oco Ele deve ter algum exílio, né? Ó o Camelo, ganhei o evento lá Ganhei todos Tu tá jogando com o que, Camelo? Tenso no Brawl de Eldraine É o Oco transformar seu general em um alce Eu quero roubar aquele general Mas eu acho que ele vai matar o Oco O novo pacote custa 10 dólares, vale a pena? Vale, cara, vale sim Ó a metralhadora Ó a metralhadora É... O trágico aconteceu Por que ele vai voltar pra mão no campo? Não, vai pra zona de comando Ele ainda vai jogar coisa? Não Vamos gerar mana aqui, ganhar vida Meu turn Cara, eu vou matar aquela porcaria ali O duro é se ele tiver mágica pra fazer, né? Ele deve ter coisa na mão, né? Não? Não é possível Uh! Mano, eu vou fazer o Omane F só pra dar o draw No desespero Vamos dar o draw, mano Vamos dar o draw Ha, boa Essa ajuda Essa ajuda mais de 8 mil, cara Eu tava guardando pra comprar Eu passo de maestria Quando eu chego no 41 Cara, eu gostei O André, eu gostei do pack, cara De 10 dólares Pô, eu queria ter uma comida aqui agora pra trocar Eu posso trocar, eu posso trocar Não, eu não posso Mas é assim Primeiro você Pra você me dar draw O cara meteu o swipe, né? Loucura, velho Vamos dar o draw Isso aqui me salvou De certa forma, viu? Ainda veio o terreno pra nós Mas agora eu não tenho mais mana pra gastar É o que esse drake, né? Ah, vou deixar ele de boa ali 3, 6, 7, 8, 9 Vambora Vamos ver se ele vai trocar Passar Tá maluco o del draw, hein? Complicado Com a mão cheia Olha a minha Olha a minha Olha a minha como é que tá Cansada Mortinha Ah não Ah não Ah não Ah não Complicou mesmo, hein? O cara me dá 10, mano É É É Boa Vamos lá Cavaleirinho Pra tancar O bom que a gente já era muito valor, né Cara Você 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 em cima Não dá aquele trample maroto Isso aqui é legal fazer próximo turno só, né? Vamos lá Trocava o agente Baixava o cavaleiro vermelho E batia com tudo Você tinha letal? Eu acho que não O maluco tem 20 de vida, ô, mafeu Como é que eu vou dar letal no cara? Eu tinha Olha, isso aqui é 6 Esse aqui também Esse aqui é É 7 14 Ele tinha um bloco Eu ia dar ímpeto Acho que não tinha mando o suficiente, não 3 6 7 8 9 10 Dá pra jogar os dois cavaleiros Eu não podia pagar pelo ímpeto Ah, mano Tá zoando que ele fez isso, velho Meu medo É se ele fizesse o bicho aí com Com o haste Ah, ele dá mais um mais zero Verdade Mas aí eu não teria como jogar esse aqui, né? Eu teria que jogar esse e esse, né? Ele ainda tinha 3 de resistência aqui Pra bloquear Verdade Eu puxava a gente com o oco Pode crer Agora eu tenho quanto? 3 1, 2, 3, 4 Esse aqui vai ser o quinto Eu posso fazer matando Tempestânio Dragonete Dane-se Vamos lá É Aí eu vacilei Mas valeu pela dica, cara A ideia é boa A ideia é boa Será que eu dou letal agora? Atropelo o cara? Então a ideia é essa Agora, se o maluco prevenir dano de combate Acabou, né? Eita Perdi o Trample Que droga Ah, mas o cara concedeu Ah, eu jurava que ele ia ganhar um tempo E voltar de wipe no turno dele É tentável essa mão Aqui a gente pega uma mana azul Bora de ilha É 3 cores É 3 cores Estamos jogando Temuro Elemental Vamos jogar o meninão aqui É o oco, hein? Ferrou O oco não, mano Ainda tinha ganho Comprou o ganso ainda Eu ia vir com o oco E ia fazer a 3-3 Ele não jogou Sério? Bom, eu tô cansado aqui também, né? Vamos lá Qual que é a tradução de Elk pro português? É servo? Servo, né? Na real Servo é outra coisa Ocofobia O Draco só A criatura é vermelha Mágica vermelha, né? Certo Ou alce Servo ou alce, né? Tá Vocês tão sentindo que deu ruim, galera? Que nem eu aqui? Ou pra vocês tá tudo bem? Ai, irmão Eu ainda tenho um deck standard bem legal pra testar com vocês, cara Que eu peguei lá no Goldfish hoje É um Monoblue Control Nossa, irmão Amo nisso aí, oco no mesmo deck Quem não, né? Ou o verde virou a melhor cor, né, velho? Fácil Extremamente fácil Mano, cara, tinto Bom, então é isso Eu espero que você tenha curtido esse nosso Brawl aqui do Dolinho Se você curtiu, já deixa o like Não se esqueça de se inscrever também no canal Afinal, é de grátis E você vai receber as notificações aí Sempre que sair um novo vídeo Certo? Lembrando que se você mandar esse vídeo no seu grupão do WhatsApp Agora você vai atrair mais gente aqui pro nosso time E aí a gente vai tiçar a dominar o mundo Lembrando também Que se você quiser comprar este deck inteiro Ele tem estoque aqui na X-Place Que é a loja parceira do canal Vai lá Use o cupom BlackerLotus Que você vai ter 5% de desconto na sua conta Combinado? A BlackerLotus tem um projeto de financiamento coletivo no Catarse Que mantém tanto esse canal Quanto o canal Roxo Vivo Onde fazemos as lives Então se você quiser contribuir Se tornar um membro apoiador do canal Ou até mesmo conhecer como funciona O link tá aqui na descrição E os apoiadores recebem recompensas exclusivas Por apoiar o canal Bom pessoal, vou ficando por aqui Então um forte abraço a todos Até a próxima E BlackerLotus desligando E BlackerLotus desligando E BlackerLotus desligando E BlackerLotus desligando